Olá, o sinal dos tempos me faz lembrar o que disse alguém. Sempre que estive entre os homens, menos homem voltei. É o que experimentamos a miúde depois de prolongadas palestras. Mais fácil é calar de todo o que não se exceder em palavras. Mais fácil encerrar-se em casa que fora dela portar-se como convém. Quem, pois, pretender chegar à perfeição da vida interior espiritual, deve com Jesus afastar-se da multidão. Ninguém pode exibir-se sem perigo se voluntariamente não se oculta. Não pode falar com acerto quem voluntariamente não sabe calar. Só está seguro no primeiro lugar quem no último espontaneamente se coloca. Manda com segurança somente o que aprendeu a obedecer perfeitamente. Não pode haver perfeita alegria sem o testemunho de uma boa consciência.